Miga, sua louca! Começando mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez vai ser vídeo do que, mãe? Comprinhas! Comprinhas! 100 dólares na Five Below. Você enlouqueceu, Gabriela? Eu enlouqueci? Mostra o que você comprou, mãe! Uai, você já tá dando spoiler antes do vídeo? É, então, mas é pra você isso daqui. Culpa sua, não fui eu que escolhi, não. Quem foi que escolheu o licor? Fui eu? Tudo bem, então, o resto das outras coisas... Algumas, tem coisa que é sua também. Explica como que é a Five Below. Gente, a Five Below é uma loja aqui dos Estados Unidos. A gente foi em Orlando e é tudo de 1 até 5 dólares. Então, tipo, nada passa dos 5 dólares. Perigosa, é uma loja perigosa. Muito, porque você acha que não dá nada, só que aí você vai juntando. E outras 5 dólares não são 5 reais, não é mesmo? É, são 20 e tantos reais, né? Porque o dólar tá caro. Mas tô aqui na casa da Redo, recriando magia, que é uma casa super diferente, né, mãe? Com um estilo de hospedagem total diferente. É um estilo de vida americano. Você fica com hostes brasileiros numa casa americana. Vale super a pena. E aí você se sente em casa também. E bora lá, né? O que a gente vai começar mostrando? A máscara de licor? Sim, vamos mostrar as coisas de... Vamos mostrar a máscara e depois a gente mostra as coisas de 1 dólar. Olha isso, gente. Minha mãe que escolheu, nem fui eu. Sério? Gente, olha que linda, é muito útil. Não, mas é muito bem feita. Não, útil não é, né? Não, e a gente vai voltar lá pra pegar a de tubarão também. Minha mãe gostosa de tubarão. Útil não é nada útil, mas assim, é muito fofinha. E ela foi 5 dólares. Gente, eu nunca vi nada parecido, nem em São Paulo, nem em lugar nenhum. Então eu acho que valeu a pena, né? E a máscara é minha, né? Eu encontrei esse kit que se chama Sparkle e Shine, tá vendo? Ele vem aqui com um shower gel, vem também com um negócio de banho e vem com duas bath bombs. Eu achei que o preço valeu a pena, 5 dólares por tudo isso que vem aqui dentro, né? Eu achei excelente isso. Uma boa escolha. Agora eu vou mostrar pra vocês coisas mais baratinhas, tá? De 1 dólar. Que careta é essa? Tá muito que bem louca. Gente, eu encontrei borracha, cara, por 1 dólar. Olha essa. Ah, essa era borracha? É borracha. Ótimo. Por isso que eu comprei. Ganhei. Obrigada. Você achou que era 5 dólares, né? Você ficou mó brava comigo, mas era 1 dólar só. E é dos dinossauros. Eu achei fofinho, não resisti. E aí, nesse mesmo estilo... Cadê minha outra borracha? Aqui. Olha isso. De bichinhos. Também por 1 dólar e é borracha. Nossa, essa é muito fofa. É muito perfeitinha, né mãe? Tem mais uma borracha, não tem? Tem. Calma aí. E nessa tem peixe, tem rato, tem coelho, tem cachorro e gato. O ratinho você não gostou. O resto você gostou? Adorei. Então tá bom. E aqui, ó, comprei mais um kit de borracha. Essa é muito fofa. É, só que esse não foi 1 dólar. Esse foi 5, né? Mas vem muito mais também. E aqui tem panda, tem borboleta, tem dinossauro, tem peixe, tem gato, tem girafa. Que fofura, gente. Não tinha nem como deixar na loja. Eu achei um amorzinho. Quanto será que vem? 25, 25 borrachas num kit por 5 dólares. Cara, valeu demais a pena. Ai, olha só o que eu encontrei lá também. Vocês sabem que eu sou pirada em papilaria, né? Então tudo que eu vejo coisas fofas eu não aguento. É um kit de clipes e esse outro troço que eu não sei como é que chama. É tipo um clipes também, né? Só que ele é pra papel, mais quantidade de papel. E 2 dólares só e é tudo candy color. Eu achei que valeu muito a pena. Olha, posso ser sincera? Fazendo a conversão, eu não sei se eu acho que valeu a pena. Não, mãe. 10 reais. Se a gente fosse comprar, tipo, na Calunga, ia sair muito mais. Não sei. Ia sair bem mais. Deixa aí nos comentários se vocês acham que valeu a pena. Não é 10 reais, mas quase 10 reais. Quase 10 reais. E a candy color, não sei como deixar lá. Aí, por 2 dólares também, esse kit, olha, de caneta gel. Tá falando que é center, gente, então ela deve ter... Nossa, tá falando que tem cheirinho. Caramba. Eu acho que valeu a pena esse. Vem 10 canetas gel e elas são todas meio neons, né? Bem assim, pá, a cor. Tem um laranja e um vermelho aqui que eu já tô doidinha pra testar. Parece pôr no sol. Olha a minha. Eu gostei da minha. Qual é a sua? Essa aqui. Ah, tá. A sua é essa daqui, que é de lozinha, né? Eu adoro lozinha. Quadro branco. Quadro branco. Quer dizer, eu espero que seja de quadro branco, né? Então, você não leu se era, nem eu li. Deixa eu ver, põe aqui. Não sei, mas tá falando que foi 4 dólares e 25 centos. Gente, por quê? Coloca 4 dólares, arredonda pra menos. E vem com 6, é isso? E elas são neons. Adorei. Tinha um kit que vinha com mais, né, mãe? Mas não era neon. Mas não era neon. E essa vem com borracha também. Ah, é. Essa pontinha aqui, ó, é tipo uma esponja pra você apagar o quadro branco. Mãe. Fala o que que você comprou. A criancinha da situação. É sua, é seu esse slime. É minha, é minha sim. Quem é que fala que é pirada em slime? Tá bom, vamos abrir pra ver? Será que é melecado? Eu tô até com medo. Foi 1 dólar e 50 centos. Quer dizer, claramente uma boa compra. Nossa. Claramente. Você já pensou numa coisa? O quê? Como que a gente vai transportar isso? A gente não transporta. Eu brinco com ele aqui e deixo de presente. Deixa de presente. Quem vai querer um slime, mãe, aqui? A casa é pra 15 anos e pra cima. Ai. Deixa eu ver, deixa eu... Não sei. Eu achei... É, eu não sou boa nisso. Tem gente que é só pra fazer bolinha. Agora, mãe, me conta uma coisa. Tá parecendo muito tia. Por que tia? Aquela tia que dá de presente meia, sabe? No Natal. E quem disse que é pra dar de presente? Mas você pirou na meia. Pega outra, tem outra igual. Cadê? Tem essa também e tem mais uma escondida ali atrás. Olha. Você pirou na meia, mãe. Poxa, eu achei que era uma pra mim e outra pra você. Mas que... Deu alô que você comprou várias meias. Gente, olha que meia quentinha. Mostra. Ah, é bem quentinha mesmo. Parece tipo uma pelucinha por dentro, né? É bem diferente. Eu achei fofa, só que eu pensei que 5 dólares são mais de 20 reais, né? Mostra a outra rosa. Aí ele ficou com dó. Essa daqui é um gatinho corno, tá vendo? É, se você for ver mesmo, se você for converter, não sei se valeu a pena. Não valeu a pena, eu acho. Tá bom, mas é fofa. Eu quero só que vocês digam pra mim se é fofa. Não, fofa é, mãe. Mas por causa do valor, sei lá. Eu não pagaria se eu visse em uma loja de fast fashion. É, né? Aqui nos Estados Unidos tem isso. Você não ficou satisfeita com a sua compra, achou que não valeu a pena. Aí você leva a nota, leva o produto e eles te devolvem o dinheiro. Não, não valeu. Não vou devolver nada. Eu quero minhas meias. Aí mostra a outra, que é um kit. E essa daqui é de cachorro, ó, toda colorida. Ah, e ela tem aquele negócio que é antiderrapante. Então tá, as duas são minhas ou uma é sua? Uma é minha, mas eu gostei do gato córneo. Tá bom, eu fico com a outra. E essa daqui é um kit de meias. Essa eu achei que valeu a pena, porque são cinco meias por cinco dólares. Eu acho que a gente vai comprar mais um desse, porque é aquelas meias que dá pra esconder no tênis. É, essa daqui é aquela meia que é mais baixinha, sabe? Então eu acho que essa sim valeu a pena, tá? Então tá, vamos comprar mais um desse. E ela é toda fofinha, tá vendo? Vem vários bichinhos em volta e tudo mais. Até o Fred vai receber presente, né mãe? Gente, mas isso valeu a pena. Olha isso. É uma roupinha de cachorro, só que ela é bem quentinha. E o Fred tem frio, né mãe? Não, não é isso. E olha isso. É, o Fred tem problema no pelo, mas olha aqui. O que é isso aqui? É um tecidinho que dá pra lavar, ó. É, um tecidinho diferente, sabe? De casaco de gente mesmo, né? Casaco de gente. É, mas é. E aqui por dentro, ó, ele é assim, bem quentinho. Eu tô achando muito caro essas roupas. E cinco dólares eu achei que valeu muito a pena. Tipo, no Brasil você tá achando roupinha cara, né? Sim, eu vi roupinha de quarenta, cinquenta reais, sessenta reais. Eu não vou gastar tudo isso, me recusou. E aí, o Fred não é um salsicha, tá? Ele é um spitz alemão. Mas a minha mãe encontrou essa roupa. Gente, não é. Que é um hot dog. Olha, tem até o capuzinho, eu amei. Gente, é muito fofo, sério. Eu queria ter um salsichinha pra enfiar aqui dentro, que ia ficar demais também. E foi cinco dólares, olha isso. Tem até a mostarda aqui no meio da salsicha. Agora mãe, me explica por que você comprou um protetor de criança, cara. Porque custava cinco dólares, eu achei que era barato. E por causa do seu pai também, que é protetor de cinco, fator cinquenta. E é da Banana Boat. Então eu achei que sim, eu já tinha visto. A gente pode usar de criança? Sim. Não sei se foi diferente. Ai, pena que não dá pra ver a minha cara aqui. É óbvio, ô esperta. E outra, eu já vi isso por dez dólares. Nossa, valeu a pena. Cinco dólares. Então cinco dólares. E é da Banana Boat, né? Que é uma boa marca. Percebe-se claramente por que que nossas compras deram cem dólares, né mãe? Não, falaram que a gente é louca, que ninguém gasta cem dólares na Five Below. Quem falou isso? O Beto. Ai, meu Deus, mas a gente gasta. Não, mas é. A gente gasta. É que a gente surtou, entendeu? Gastar é fácil, difícil é pagar. É, difícil é pagar. Mas a gente surtou. É porque assim, todas as nossas compras, a maioria é cinco dólares. Então por isso foi juntando. É, de cinco em cinco virou cem, né? Pois é. E a minha mãe encontrou essa blusinha, ó. Que é daquelas básicas, sabe? Só que normalmente, fast fashion é caro, né mãe? Não, eu vou ver, eu vou provar essa blusa. Dependendo, eu acho que eu vou comprar mais umas duas. Eu achei que o material dela é bem bom e por cinco dólares vale a pena. Ó, vamos ver se dá pra vocês viram. Vinte e tantos reais. Só que eu acho que é de criança. Como assim, é de criança? Eu não sei. Eu tô achando muito pequena. Não, mostra o que é. Não, sério? Eu não olhei o tamanho. E a cintura. Meu Deus, eu comprei um negócio. Se não vai servir, eu provo, senão a gente devolve o dinheiro. Não, a gente devolve, não, eles que devolvem o dinheiro. Ah, isso aí. Puts, prova aí. Nossa. Minha mãe que comprou, gente. Ela viu e falou assim. Gente, cinco dólares. Olha que lindo. Uma calça de pijama. Põe aí. Deixa eu ver se cabe. Ai, meu Deus. Ai, eu vou cair, eu sinto. Meu Deus do céu. Eu acho que tem que ser maior. É, eu acho. Não, não, não. Vamos trocar. Tem que ser um pouquinho maior. Isso claramente é de criança, né? Pois é, mas que escolheu nem fui eu, você sabe, né? Ah, tá bom, mas o outro é seu, abre. Deixa eu ver. Gente, isso daqui é como se fosse, opa, um cobertorzinho que você coloca na cabeça. Aqui tá explicando, tá vendo? E aí a gente levou um de unicórnio e um de gatinho. Eu achei tão fofo, porque fica quentinho, né? Aí você tá afim de assistir um Netflix, um negócio assim. Você coloca o cobertor na cabeça. Lucas, isso é meu. É, pois é, que o Lucas adora roubar essas coisas. Ó, tá vendo? E aí você fica assim, ó. Adorei. Que noicinha. Nossa, é muito quentinho, cara, sério. E aí tem esse outro que é de gatinho, ó. Tá vendo? Tem um lacinho e as orelhinhas. Eu tava mostrando. Tava me mostrando e não mostrou o negócio. Olha só, muito fofo. Claramente que aquilo foi 5 dólares cada um, né, mãe? Aí a gente se matou nas balas também. Porque assim, uma bala dessas era 1 dólar e 25. Se você levasse 5, saía por 5 dólares. Ou seja, cada uma saía 1 dólar só. Ah, tem bala, tem coisa de... Ai, de caramelo. Tem esse peixinho que a Mari falou que é bom, né? Aí a gente acabou se empolgando. Esse daqui é um sanduíche do Bob Esponja, que ele é todo colorido, olha. Claramente uma coisa muito importante, né, pra você levar. É, vai ser do restaurante do Siricascudo do Bob Esponja. Aí tem o Gobstopper, não sei nem pronunciar esse troço. Uma bala toda colorida. Tem do peixinho. Olha, dá pra gente fazer um vídeo experimentando coisas diferentes, né? Tem aqui, ó, esse da vaca, que é de caramelo. Esse... Por que você comprou dois de caramelo? Não sei. Claramente você gosta de caramelo. Aliás, três de caramelo. Aliás, eu só falo isso. Então vamos comer aqui. E aí tem esse daqui, ó, também. E mais um outro de chocolate. Então era 5 por 5 dólares. E aí saía cada 1 dólar. Aí tem esse daqui. Que é o quê? Esse daqui é um pretzel e por... É engraçado que ele é salgado por dentro, né, mãe? Só que por fora ele tem o chocolate. Então é uma sensação estranha. É ok. É ok, mas tá bom. Quanto foi? 5 dólares. Ô, que caro, hein? Ô, mas vem um monte. Ah, não interessa, mas eu prefiro comprar vários pacotinhos. A gente comprou um outro também, mas que a gente já comeu. É, então. Esse daqui em Donuts... Foi mais ou menos 2 dólares, 2 e pouquinho. Eu achei que esse vale a pena, porque se a gente for, tipo, no Starbucks, já sai mais que isso, né? É, que não é nada muito barato. E a Coca-Cola? 1,80, mais ou menos. Foi caro essa Coca, hein? Não, pra cá foi ok. Não, pra cá foi ok. É que eu converto tudo, né? É. Vai ficar caro. E aí, foi isso. Acabou? Acabou. Acabou. Essas foram todas as nossas comprinhas, coisas meio doidas, nada a ver. Outras que... Eu sei que parece que fui eu que escolhi, mas na real foi minha mãe. Não, não é verdade. Quem escolheu a cabeça de unicórnio? Ok. Tudo bem, né? Quem escolheu o cobertor? Você queria o cobertor, né? Mas quem escolheu em primeiro lugar? Não, mas eu sei que... E falou que ia levar. Tudo bem, eu vou dar, então, o cobertor. Não vai dar nada. Dá o seu, então. Ó, e aí a gente vai, então... A única coisa que a gente vai fazer é trocar a calça e comprar a cabeça de tubarão, que é bem legal e é necessário. É, isso aí. E é isso, gente. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo qual foi o seu item favorito. Não esquece, tá? E quem vocês acham que arrasou mais assim nas escolhas? E se vocês querem que a gente volte para os Estados Unidos para poder gravar mais vídeos assim. Chuva de joinhas aí. E é isso. Mil beijos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho